Próxima apresentação Banda Marcial Coração do Vale de Indaial, Santa Catarina Categoria Infanto e Juvenil Banda Musical de Marcha A banda marcial Coração do Vale foi fundada em 2015 Com o nome de fã barra da escola básica professora Ursula Kruger Para que fosse possível a aquisição de instrumentos musicais e uniformes A escola participou do projeto de inclusão social junto ao Fórum Municipal De Indaial e com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Indaial No ano de 2018, sobre a regência do professor José Roberto Furtado Foram incluídos instrumentos melódicos como trompete e escaletas Onde os trabalhos continuaram até 2019 Em 2022 a banda recebe mais instrumentos melódicos Dessa vez mais alguns trompetes e trombones de vara Atualmente conta com mais de 30 integrantes de idades entre 10 e 15 anos E tem como regente o professor Sandro Gurjão Com vocês, banda marcial Coração do Vale de Indaial, Santa Catarina Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Essa foi a apresentação da banda marcial Coração do Vale.